Viva! Uma concha do mar, ganhando a cor mais linda, deixou sua mata-maria, virou a sereia no trono, deixou sua mata-maria, virou a sereia no trono, caiu a sereia no trono, caiu a sereia, namorando a escuridão, foi na noite, na palma da minha, que é madrugada, A tua porta é dividida, fazendo prazer, o brilho é o terreiro da nossa cocina, fazendo prazer, o brilho é o terreiro da nossa cocina, divina a mina, voltando a tua devoção, a devoção é no meio do salão, ao curtar postói, oh, você se quer ouvir, Até o sol acordou, todos os teus carinhos, divina a mina, voltando a tua devoção, a devoção é no meio do salão, ao curtar postói, oh, você se quer ouvir, até o sol acordou, todos os teus carinhos, Vem da terra grande, 29 anos, Música 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 Trazendo você o vileu pegueiro da nossa concita Trazendo você o vileu pegueiro da nossa concita De que na minha e na cor cantar uma devoção A devoção é a do meio do salão A contar com a história, ó, se se dervir A devoção acordou, só que o som dos dois clarinhos A vida é minha, eu vou cantar com a devoção A devoção é a do meio do salão A contar com a história, ó, se se quer ouvir A devoção acordou, só que o som dos dois clarinhos Quem gostou pode aplaudir, né? Música Tchau, tchau.